Seja bem, seja axé, seja o que Deus quiser Quem tem sua religião, salda como quiser Seja bem, seja axé, seja o que Deus quiser Quem tem sua religião, salda como quiser O preconceito existe, nos olhos de quem sustenta Quem desdenha da fé dos seus, é porque do mal se alimenta Seja cristão ou ateu, se vai no terreiro pedir axé Diante os olhos de Deus, o importante é a fé Seja bem, seja axé, seja o que Deus quiser Quem tem sua religião, salda como quiser Seja bem, seja axé, seja o que Deus quiser Quem tem sua religião, salda como quiser Respeito é pra ser respeitado Isso eu trago de berço, a ganância e a maldade Virou o mundo do avesso Preconceito contra a raça, crença com religião Fere o peito e dói na alma, quando atinge o coração Seja bem, seja bem, seja axé, seja o que Deus quiser Quem tem sua religião, salda como quiser Seja bem, seja axé, seja o que Deus quiser Quem tem sua religião, salda como quiser O preconceito existe, nos olhos de quem sustenta Quem desdenha da fé dos seus, é porque do mal se alimenta Seja cristão ou ateu, se vai no terreiro pedir axé Diante os olhos de Deus, o importante é a fé Seja bem, seja axé, seja o que Deus quiser Quem tem sua religião, salda como quiser Seja bem, seja axé, seja o que Deus quiser Quem tem sua religião, salda como quiser Respeito é pra ser respeitado Isso eu trago de berço, a ganância e a maldade Virou o mundo do avesso Preconceito contra a raça, crença com religião Fere o peito e dói na alma, quando atinge o coração Seja bem, seja axé, seja o que Deus quiser Quem tem sua religião, salda como quiser Seja bem, seja axé, seja o que Deus quiser Quem tem sua religião, salda como quiser Seja bem, seja axé, seja o que Deus quiser Quem tem sua religião, salda como quiser Seja bem, seja axé, seja o que Deus quiser Quem tem sua religião, salda como quiser Seja bem, seja axé, seja o que Deus quiser Seja bem, seja axé, seja o que Deus quiser Seja bem, seja axé, seja o que Deus quiser